Música Pois é meus amigos, cá estamos nós, moto fundadora E não, não é a minha moto nova ainda, quem sabe Vou testar a Tenere World Ride, tenho um monte de curiosidade nesta moto A moto é muito alta, são 890 milímetros de altura Esta está abaixada a 2 centímetros, portanto está nos 870 Mesmo assim, já me pus aqui nela, é muito biquinho de pé E vamos ver se não damos um metralho com a moto, para ser já muito claros De resto, então vamos aqui muito rapidamente às especificações Duplo depósito, que o total são 23 litros A moto é de direção da Hollins, atenção que esta moto tem componentes de alta qualidade Lá está, a Hollins, ok KYB, as suspensões, mas é considerado tipo gama alta da KYB Portanto, bem melhores do que na versão standard Também esta moto custou mais de 2.500 euros Esta moto custou 3.500 euros, fora documentos, ok Na versão, pá, assim, tal e qual como esta está Portanto, não é barata, não é? Já traz piscas em LED, já tem o TFT a cores Já vem com aquela pretensão de baixo, lá está, tudo isto é tudo estoque O motor é de 700 centímetros cúbicos, ou seja, isto é até uma ideia de 700 que nós conhecemos Mas, mais uma vez, depósito duplo De mais capacidade, não é? Tem um total de 23 litros, KYB de elevada especificação Gama alta A moto é de direção da KYB Gente, 21 à frente De 19, 18 atrás, exato Não é? De pneu 90, 90, 150 Não é? Atrás, portanto, é o que estamos mais ou menos habituados Não é? Isto aqui, este estofo, parece ser muito mais macio Muito mais Atenção, cabressão Normal, ok Muito mais Agora, vamos lá, ver se conseguimos Está então aqui uma voltinha na moto Sem dar um balento de um tralho Isto como é que é? Ok Vamos lá, só ganhar aqui Portanto, eu posso vos dizer que o ecrã É de muito boa definição Muito boa mesmo Eu acho que é a primeira vez que estou É a primeira vez, ok Que estou a conduzir uma moto A Teneré Com este ecrã estou surpreendidíssimo O nível de detalhe Epá, eu não sei se a câmera Dá para transmitir isso, mas muito bom Epá, acho lindo Este duplo depósito Este corpo aqui, gordelhão da moto É gordelhão mesmo Ok E vamos lá Vamos com cuidado Porque mais uma vez Uou Já não estou a habituar A motas com esta Com os guiadores tão largos Estão a perceber Agora ando com a Ando com a Não é? Com duas motas desportivas Não é? E não só tenho que se Tenho que me reabituar Ok, pá Lá está Sente-se logo a força em baixas deste motor Que é qualquer coisa de incrível Não é? Isso é Sempre foi Não é? Sempre foi Não tem grandes altas Não é? Este motor é muito forte em baixas Ok? É o forte deste motor É em baixas Não é? O depósito está mais ou menos a meio Não é? Pai isto é um Bichero Com amigas Boa Vamos lá Estou aqui Estou um bocadinho a medo Ok? Estou um bocadinho a medo Não é medo da mota É medo de cair na mota Porque Não estou habituado a esta mota Mas pronto Vamos lá A mota está com Epá Olha Gostei muito da sensação Ao entrar ali da suspensão Gostei mesmo Uou Que top Epá Olhem que assim é Só assim aqueles primeiros Buraquinhos Olha que eu acho que Pai não quero Não sei Sabem o que é que é complicado? É que eu não sei se é aquele efeito De saber que a suspensão Que é melhor Acabei de ligar os máximos Sem querer Ou realmente Sentir a suspensão melhor Agora Uma coisa é certa Ui Este estofo É muito bom Amigos Este estofo É Ui Molinho Molinho A sério Vocês não estão bem a ver O molinho Molinho Que isto é Jesus Olha Máfrica Twin Também Grande maquinão Sem qualquer sombra de dúvidas Ok Oh Que mundo Que monstro Este depósito Assim Jesus Oh Oh Brutal Isto pá para os buracos Oh Muito bom Vamos pôr-los aqui de pé Ok O que é que eu sinto? Sinto que as minhas pernas ficam ligeiramente mais abertas Ok Que na versão normal O que parece-me perfeitamente normal Porque a moto é mais larga É pá Mas o estofo É do caraças Este estofo é uma diferença Considerável Meus amigos Digo já Muito top mesmo A moto com este rebaixamento É pá Dá para dar o jeito Não dá para dar o jeito Não dá para dar o jeito Assim muito na base de Parara Assim só com um pé Não é Vamos por aqui fora Que eu não conheço Eu não conheço esta zona O que é que eu sinto? Vamos devagar Eu sei que vamos devagar Mas sinto claramente Imaginem Eu na minha Na minha antiga T7 Que tive duas Sentia-se um bocadito No meu caso Lembrem-se que isto depende sempre da altura da pessoa Ok Senti alguma turbulência no capacete Neste momento não sinto turbulência nenhuma no capacete Sinto um bocadito Dar O fluxo dar Está-me a dar nos ombros Ok Portanto Ah este motor não há que enganar É um motor muito forte Em baixa rotação Sente-se uma força muito fixe É pá isto Já sabem que em altas Este motor em altas não tem nada Tem baixas fortíssimas Tem umas médias boas Altas É uma treta É o que é Meus amigos É o que é Não vale a pena Não vamos estar aqui a Enganar o nosso senhor Menino Jesus Mas gosto do aspecto da moto Com este técnico aqui Fica Fica Estão a ver o aspecto Bichero aqui Não é Tipo Bicho mau Forte Grande É muito fixe Muito fixe O som Aquele somzinho Super agradável Da tenera É pá Muito Trabões Muito bom Isto é Trabões brembro É muito bom Já é na versão normal Não sei se estes Se tem alguma diferença Mas isto Interessante Pai Jesus Só Isto é Trabagem com um dedo Ok Um dedo Ok Já agora Vou tornar-vos a demonstrar Ok Vamos aqui na casa dos 60 Ó Trabagem de um dedo Eu não sei se vocês estão a perceber Que estou a usar um dedo Para fazer esta trabagem Ok Quase que senti a traseira Quase a sacar Uma egozinha Aqui Já sabem que em termos de eletrónica Esta moto não tem eletrónica Ok A única coisa que tem É Mudança de Já Suxa Este motor é muito forte Em baixa Ora bem Eu vou para trás Não vale a pena Não vale a pena Nenhuma viagem gigante Não é Só ter cuidado aqui Não vem nada atrás Não vem nada à frente Ok Manobrar assim Em baixa velocidade E vou-vos dizer o que é que Ou seja Primeiro Primeiro Vamos acabar o raciocínio Esta moto eletrónica Não tem nada A única coisa que tem É que permite Enquanto que a T7 normal Quando desligam o ABS Desligam o ABS totalmente Ou seja Frente e trás Agora aqui vocês têm a opção De desligar Só à frente Não só à frente Não desculpem Só atrás Ou ambos Ok É Portanto é isso De resto não tem qualquer eletrónica Ok Agora aqui Deixem-me ver Se eu me É pá Por acaso Estou-me a sentir Mais à vontade Só com um rebaixamento De 2 cm Portanto está com 870 Milímetros de altura Que é muito Ok E era isso que eu ia agora dizer Ou seja O que é que me parece Estes tanques Estão mais baixos Ok Há que ter isso em consideração Ou seja Apesar de ser mais peso De combustível E não estou isso Imaginem E na T7 normal Vejo o depósito aqui Estão a ver Tipo Está tipo aqui É mais alto É um pedaço mais alto O depósito Esta moto Apesar de ser mais pesada São tais 220 kg Enquanto que a normal É 202 Ou 205 Pé Por volta disso Ou seja Estamos a falar de uma diferença De mais ou menos 15 kg De qualquer forma Só 7 litros É para o depósito Portanto Pois ainda fica ali Mais ou menos 7 kg Não é? 7 ou 8 kg A mais Que é esta panopla De lá está Mais chaparia Mais do amortizador As suspensões Têm mais curso Ok Há que lembrar Que a suspensão Além de ser De elevada Qualidade Ou seja É o melhor Que a YB Tem para oferecer Ou seja Não sei se é o melhor Que tem para oferecer Eu dizer isto Estou a mentir Que eu na realidade Não sei isso Não é? Mas pronto Mas é suposto ser Umas suspensões De elevada qualidade Bem superior Às normais Ok? E lá está Eu arrisco dizer Que sinto isso De qualquer forma Eu já acho As outras normais Muito boas Ok? Vamos lá Ser muito claros Eu nunca senti Problema nenhum Nas outras Agora Eu o que é que eu faço? Faço turismo Faço off-road Muito leve Ok? Ah é É o que é? É o que eu sou É o que eu gosto de fazer Ok? Já sabem que é off-road duro No meu canal E pá Estão no canal errado Há em montes de malta Que façam off-road duro Eu não sou um deles Não tenho Não tenho experiência Eu sou baixinho Não tenho vontade Sequer de tentar De aprender Ok? Nada disso Portanto eu gosto De off-road leve E ou seja E nesse tipo de condições Eu acho a suspensão Da T7 Muito boa Porque não tenho Nadinha A apontar Ok? Nadinha Agora Esta está Está muito fixe Muito fixe Esta moto Gosto muito Lá está Eu sempre adorei A T7 Agora lá está Esta tal manobra Imagina Estou a fazer aqui Olha De propósito A baixa velocidade Estão a ver Há sim Esta moto Fácil Ok? Mais uma Atenção Isto não é uma moto Desportiva Não é? Não vamos estar aqui Com palermices E a iludir-me Com tretas Portanto Isto é uma moto Não é? Vamos subir aqui De pé Ok? Só fazer aqui Só virar Não vou fazer nada Eu só quero testar Estão a perceber? Imagina Eu estou aqui Estou a andar aqui com a moto Devagarinho Devagarinho Estou a fazer isto mesmo De propósito É pá Olha Acaba Não estou a sentir Não é? O medo que eu tinha Tinha o medo de Não é? De isto ser muito alto De cair com a moto E mais não sei o que Mas não estou a sentir isso Olha Olha aqui Super devagarinho Ok? Fui tudo devagarinho Fui propositado Atenção Está sempre propositado Ok? É mesmo para sentir a moto Porque qual é o problema De uma moto pesada? O problema de uma moto pesada É as manobras A baixa velocidade Não é? Na última motas Com centro de gravidade alta Estou a testar A suspensão Ah, fogo Não, esqueçam Sinto que a suspensão cede Mas sobe De uma forma muito progressiva Estão a ver? É pá Deixa-me ver se eu consigo Olha É pá Muito top Muito bom isto Muito bom É pá Eu estou com aquela Aquele sentimento Que não devia Ter vindo testar Esta moto Mesmo Sabem Sabem Aquela sensação De ui Já fui É a sensação Que eu estou a ter Oh, com queiraças É pá Estou a gostar mesmo Do propósito Buraco Ei, Jesus Sangares no Centenada Isto parece Parece Estás como tudo Não há dúvida Que isto é suspensão Muito boa Amigos Claro que Para ser mais honesto Imaginem Isto está rebaixado Deis centímetros Para mim o ideal Era tipo Três centímetros De rebaixamento É o que é Mas Ah, não sei Lá está É biquinho de pé É um gajo Se antes Tenho ousado Até que Ou seja É uma moto Que facilmente Me pode falhar O pé É por aí Na outra Na T7 Ela é rebaixada Ai, faz diferença Faz Vão me deixar passar Assim Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Epa Mas Orem Ah, é muito boa Muito boa a moto Não te esqueço Isto é mesmo Isto é Besse que é bom material Ok E este pelo tanque Estou apaixonado Pelo design É o design Estão a ver Tipo Não é nada É o design Da moto Eu olho para aqui E vejo assim Um bichero Assim Bonito Estão a ver E não vejo Este azul Jesus Oh Que caralças Oh Sorte a minha Não vejo Isto custou Ih Este 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 Motor em baixas É E tem a vantagem A vantagem Qual é a vantagem Neste momento As novas motas Bestrom Transalpa Tudo excelentes Máquinas Não estou aqui A pôr nenhuma Abaixo Não é Mas paga tudo E o que Altos Não é De De Tem aí Ora Olha 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 Agora Tenho que manobrar Isto aqui Em biquinho De pé Pum É agora Que vou dar Um tralho Ou vou Me safar Facilmente Estou-me a safar Estou-me a safar É uma situação Normal Estava aqui Em pânico A chorar A chamar E eu Ah Não me ajudar Que estou no chão Com 220 quilos Em cima de mim E não E não é Uma Miuda jeitosa De 220 quilos Medo Bem Fica aqui Eu ia pôr no sítio Ali Onde ela estava Amigos Adorei a moto Adorei a moto Não foi nada boa ideia Digo já Nada boa ideia E este estofo É brutal Isto é muito macio Vem isto Isto é mesmo esponjinha Mole Como que era Ai 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 Só me arranjam Problemas Acho que é um moto Afundador Estou a ficar chateado Com eles Pá Ó Ó Pormenorzinho Do offroad Como deve ser O escapezinho Pai foi o que dói Mas Para ser justo São todos Ok De origem De origem Seja Bestrom Transalp Olha Por acaso Para ser correta A única Que eu não acho Horrível É o da KTM Que esteja bonitinho Stock Olha 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 É caro Pois é É caro Mas é bom Meus amigos É caro Mas é bom Esta moto É muita bonita Olhem Amigos É assim Digam-me o que acharam Da máquina Olha Fiquem bem Até a próxima E fui